Está rolando um campeonato de mapa, galera. Clica aí no primeiro link do vídeo, vai ter um formulário para você preencher lá com seu nick ou ID e o nome do mapa para eu poder estar avaliando. É um mapa Battle Royale, onde você vai construí-lo. Eu vou jogar aqui, trazer esse conteúdo, trazer o teu nome, falar desse mapa para toda a comunidade e está valendo disquinho. Quero ver teu nome lá, vamos jogar, vamos nos divertir e você pode ganhar uma skin. É só construir o mapa e falar comigo onde eu encontro você. Valeu? Então, é nóis. Fui! Salve, salve, galerinha. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Weryongamer. E hoje, galera, falando um pouco mais sobre horas e vamos falar um pouco sobre as blueprints. O que é isso? Onde eu encontro? E do que se trata, né? Então, vamos aí falar um pouco sobre elas e encontrar algumas por aqui. Olha que linda, que ilha mais linda, meu Deuso. Meu Deuso. Bom, o que é blueprints, galera? Blueprints são recipes. Deixa eu voltar aqui para a minha visão originale. Eu volto ali na ilha. São recipes aí. Que você só consegue craftar algumas coisas com essas recipes. Como o que? Broca de horas, gancho, tudo isso você tem que procurar recipes aqui em horas. Para poder, aí sim, craftar o item. Olha aqui, uma mina com dima, titânio, titanioras, galera. Bacana. Aí, para aí sim, você conseguir ter o item, né? Quais são as recipes, quais são as blueprints que você encontra aqui? Acho mais fácil de encontrar é a broca de horas. Você encontra bem rápido. E também, as runas. As runas você também consegue encontrar bem rapidinho. Algumas blueprints. A mais difícil, galera, que eu já passei para encontrar. Foi a blueprints do gancho. Essa foi a mais difícil que eu encontrei. E demorei, né? Aí, para encontrar. Bom, não estou achando nenhuma... Estação aqui. Trágica. Eu tinha um lá perto de onde a gente veio, né? Eu vou para lá. Bom. Quando eu encontrar aqui o local onde geralmente fica, né? Essas blueprints. Eu volto aí com o vídeo. Aqui, galera. As blueprints, você encontra nessas formações aqui, ó. Certo? Onde tem a estela aqui. Estela da Sabedoria. Tem todos os totens. Tem tudo isso. Aí você encontra aqui, ó. Se não estiver aberto assim, vocês abrem. Geralmente embaixo tem uma paradinha dessa. Deixa eu pegar aqui uma careta qualquer. Ahn... Vou pegar essa aqui mesmo. Vou botar para o modo jogo. Vou quebrar. O que era para fácil. O que é esse aqui é o blueprint de cobra, broca, runa de regeneração e uma runa de regeneração, galera. Então, essas foram as blueprints que eu encontrei, ó. O blueprint de runa de regeneração. O blueprint de cobra, broca, horas. Como que eu faço, então, para ativar isso? Veja que aqui, no construir, eu não tenho nenhuma mesa, né? Tá. Deixa eu voltar para o modo edição. Ele vai subir na minha mão. Acho que pelo menos o negócio vai estar lá. Deixa eu pegar aqui uma mesa. Essa aqui eu acho que está completinha. Beleza. Vamos de novo voltar para o modo jogo. Quebro. Quebra as blueprints. Mesma coisa, se eu não me engano, bloca de horas, onda de regeneração. Aqui, ó. Temperatura média, síntese, maquinário, decoração, construção, materiais, ferramentas, equipamento. Veja. Dá uma olhada. Não está aparecendo broca de horas aqui. Nem ferramentas, eu acho. Bom, não deveria, né? Vamos ver. Sobe, sobe. Não está. Assim que eu ativar. Aqui, esse daqui. Tem esse efeito aí, ó. Viu o efeito? E agora. Antigamente, galera, apareceu uma nova aba. Tudo bonitinho. Tudo mais. Tudo lenga lenga. Agora não aparece mais. Porém, ele tem que aparecer aqui agora na listagem. Aqui, ó. Broca de horas. Não tinha antes. Vejam que também, ó. Não tem as funas. Fun de bully. Lance game. Tá, daqui tem que desbloquear. Agora a gente tem que desbloquear. Não tem nenhuma pedra de regeneração. Aqui. Equipamento. Aqui, muito menos. Materiais que deveria ficar. Acho que também não. Não tem. Tá vendo? Agora, se eu ativar esse daqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Olha o efeito. Galera, tô aqui. Só pra pedir pra vocês. Aquele like no vídeo. E já se inscreve no canal. Se você não é inscrito. Se embora pro vídeo. Olha o efeito. Deixa eu ver se eu... Se pega assim. Perfeitinho. Deve o efeito. Agora aqui. Deixa eu ver. Em comuns. Comuns não tem. Deve ser material. Deixa eu ver aqui, ó. Cavita. Fora as cobre. Não apareceu. Ferramenta. Tá aqui, ó. Em ferramenta também. Runa de regeneração. Não tinha antes. Então você encontra essas blueprint. E vai colecionando aí os materiais. Broca de horas. É uma das melhores picaretas que tem no jogo. Porque ela tem uma duração muito boa. E é super rápida também. E quebra de tudo, se eu não tô enganado. Vou fazer um teste depois. Runa de regeneração. Tem outras runas, galera. Deixa eu ver se aparecem as outras runas por aqui. Runa de regeneração. Vamos ver aqui. Aqui eu acho que não aparece não. Sem bobo. Aqui ela tem a runa de regeneração. Runa de ilu. Também é com blueprint. Bloca de horas. E mais o que é blueprint? Gancho. Deixa eu ver se eu acho o gancho aqui, galera. Vamos caçar aqui depois os outros. Eu vou mostrando pra vocês. Gancho, gancho. Tem essa pistolinha também. Pistola de ovo. Com blueprint também. Tem muita blueprint, galera. Pra vocês caçarem aí. Ah, vamos caçar. Gancho. Será que eu vou colocar gancho aqui? Gancho. Ah, esse gancho aqui. Esse daqui também é com blueprint, galera. Muito boa. Por sinal, pra matar o boss daqui. Deixa eu ver se eu acerto ali isso. Tá, vamos... Caçar... Uma outra dessa ali. Foi o Broca de horas e runa de regeneração. Um bugzinho ali, ó. Opa, tem uma aqui pertinho. É que praticamente é que eu nasci, né? Que eu vim pra esse mundo. Deixa eu ver o que que temos aqui. Uma galinha. Galinha chorou! E esse daqui já tava meio fechado. E esse daqui já tá meio fechado. Ahn... Ahn... Boa de regeneração... Seqüência... E... E... Ilu. Vamos ver o que que é essa sequência. O que que é essa... Ilu. Tá fã. Colocar aqui. A gente muda. Quebrei. Olha, aterreu. Agora só veio um. Não gosto. Vem o outro não. Vem o que agora? Broca de horas. Fluent. Regeneração. Veio na... Ahn... Basta! Por que eu não tenho esse cara na Recipe? Tá, vamos caçar um outro então, que aqui deu ruim. Dei mole ali galera. Mas viu, já tinha outra, sequência, sequência galera, é essa paradinha aqui ó, cadê, ferramenta, aqui ó, gerador de sinal, receptor de sinal, resolvidor de sinal, chip de comando, ó tá aqui, é, tá nesse meio aqui. Esqueci agora qual é de fato, desculpa pelas tosse galera, tô meio esfriado, eu já fui ele, eu não fui não né, pertinho do outro, muito bom. Beleza, vamos colocar a mesa aqui logo, jogo, DP, pacote de oxigênio ó, peguei, vamos ver, pacote de oxigênio, equipamento, Aparece aqui, aqui pra mim, não apareceu nada, ferramenta, geralmente é em ferramenta galera. Cadê, cadê? Coloca de hora, aqui ó, pacote de oxigênio, apareceu ó, viu que os outros continuam, esse daqui agora apareceu, pacote de oxigênio, use o blueprint, pacote de oxigênio. Usado para ativar horas, token e regenerar oxigênio por 5 minutos, cada vez custa 1, enfim, vamos caçar mais, só quebrar de novo. Acabei dois, sequência, brocas e sequência ó, desbloqueei brocas ó, ele não some mais porque eu já tenho brocas desbloqueado, sequência ele some porque eu aprendi ele agora. Aqui em ferramenta, resolvedor de sinal, chip de comando, sequência, vamos ver se eu consigo outros aqui mesmo. Aqui, mudo de novo. Já tenho, esse é o... Por isso que eu falei galera, a broca é o mais rápido que tu vai encontrar. Tiro de gancho ó, tiro de gancho, vamos aprender e vamos em ferramentas, tiro de gancho, cadê? Aqui, besta, nada disso, preciso do gancho. Mas não é essa besta não. Tiro de gancho vem aqui para mim ó, será? Gancho, vem para cá. Gancho está aqui. Vamos ver o resultado que ele faz parte de que? Agora eu fiquei curioso, cadê o gancho por aqui? Nada aqui, ferramenta. Cara, na minha cara. Na minha cara eu não vi, o gancho está aqui galera. Tá, vamos ver se eu consigo mais algum. Falta pedra de ilu. Tanque de gacho vazio. Conseguimos aqui ó. Aqui ó, tanque de gacho vazio. Depois galera, eu vou vim pra como usar cada um desses, tá? Mas por enquanto vamos só pegar aqui e entender o que cada um faz. O que tem aqui também ó. Deixa eu ver aqui que eu peguei. Bomba de oxigênio. Minúsculo. Bomba de oxigênio. Minúsculo. Vamos lá. Ferramenta. Bomba de oxigênio. Tá aqui. E o minúsculo. O que que é o minúsculo galera? É pistola de ovo. Essa pistola de ovo, ela é muito útil se você quer fazer uma farc. Como assim? Você atira no boi, ele dropa o ovo do boi. O boi some, ele dropa o ovo do boi. Você transforma o animal, a criatura em ovo. Muito bacana. Também ó. Gravitas de hora, resistência e horas cobre. É um pouco caro. Um pouco caro, mas dá pra fazer, de boa. Igual as horas paradinha. Tá? Vamos aqui. Vamos faltar ainda algumas coisas pra pegar. Tiro de gancho. Já foi. Aprendido. Tiro de gancho. Tiro de gancho. Seqüência. Vamos encher de migração. Foto de gancho. Frequência. Foto de gancho vazio. Os dois já estão atendidos. Não vai sumir. Troca de horas. Tiro de gancho. A última galera. Tiro de gancho vazio. Bom. Tô no modo louco. É. Aqui. Trocou pra não ir pra cima. Vamos tentar subir. Aqui. Tá isso que serve essa pedrinha. É uma das funções dela. Tá galera. Aqui dentro agora. Com oxigênio. É. Tá aí algumas boy prints. Você encontra nesse local aqui né. Depois vou falar um pouco mais sobre ele. É. Todos os itens de horas. Todos os itens de horas. Aí você consegue. Por. Brewer print. Humor de oxigênio. Tank de oxigênio vazio. Tank de oxigênio. Planta do meio. Essa planta do meio. Depois vou vim falando sobre cada item desse galera. Hoje é só pra entender como que você consegue né. Planta do meio. Planta do meio. É. É. Qual. Se eu não me engano é esse daqui. Não. Que é outra coisa. Hum. Acho mais o que. Cadê 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 cadê. Hum. Esse. Resolvedor de sinal. Receptor de sinal. E gerador de sinal. Tudo com. Blueprint. Chip de comando. Blueprint. Mas o que 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 é Blueprint. Vamos lá. Pacote de oxigênio. Blueprint. Pistola de ovo. Blueprint. Partícula fluorescente. Se eu não me engano. É Blueprint também. Cara. Bola de fluorescente. Blueprint. Tudo que. A Recipe. Utiliza. Itens. De horas. Você só consegue. Fazer por. Blueprint galera. O gancho. Mais o que. Mais o que. Vamos lá. Esse. Besta. Do embolo. Acaba sendo por. Você. Acaba necessitando. De blueprint. Se eu não me engano. Ele já fica liberado. No teu inventário. Fazer a Recipe. Só que. Você só consegue. O gancho. Com blueprint. Galera. Então. Só por blueprint. Ah. Mais o que. 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 Que é blueprint. Mais o que. Descendo aqui. Aqui. Vai ter umas paradinhas. Se não me engano. Totem. Vou falar. Totem. Não é. Tem. Esse cara. Aqui. Galera. Praticamente. Eu não consegui. Ele por blueprint. Eu nem. Sei. Vou ser sincero. Para vocês. Eu nem sei. Como que ele está funcionando. Mas. Tá. Nunca fiz o teste. Tô vendo. Que tem uma Recipe. Aqui. Bem possível. Que ele ainda. Funcione. Bem provável. Que ele. Funcione. Arco de osso de dragão. Tem umas. Coisinha. Que eu tenho que fazer. Numa. Survival. Pera. Eu passei. Alguma. Coisa. Não sei. Bom. Galera. Tem uma grande. Gama. De itens. Para fazer. Por blueprint. Vamos. Caçando. Temos. Aqui. Também. O que. Não é. Numa. Ferramenta. Vamos. Colocar. Assim. Mas. Só consegue. Por blueprint. Que é. Regeneração. E. A pera. De luz. Para ativar o auto. Marcar. No mapa. Usa. Normalmente. Para cancelar. A marcação. Na vez. Custa 1. Daqui. Deixa eu colocar um. Inventário. Para mostrar. Para vocês. É bem simples. Também. A utilização. Dele. Certo. Isso daqui. Mob. Que droga. Então. É tranquilo. Estão. Da vida. Se quiser. Para chamar. Vez. Máscara. Já. Falei. Com vocês. Poxa. De horas. Comerciante. De horas. Quem é. E sabe. Que eu. Tô. Falando. De. Comentários. Comerciante. De horas. Beleza. Então. Que dito. Seja isso. Vamos. Mostrar. Esse item. Funcionando. Na prática. Chegar. Perto. Do jogo. Veja. Que eu. Setei. Ali. A casinha. Agora. Setei. A casinha. Continua. Setei. Uma casinha. Como se fosse. Um respawn. Deixa eu ver. O outro. Tava pra cá. Não foi galera. Ali ó. Como se fosse. O respawn. Do mapa. Alguma coisa. Do gênero. Tem um fino. Pra cá. Deixa eu ver. Se eu acho. Exemplificar. Pra vocês. Então galera. Esse. É mais um. Mistério. De horas. Ó. A gente vê. Ó. Viu. Esse. É mais um. Mistério. De horas. Eu. Falo. Pra vocês. Eu. Estou. Em. Horas. Nesse. Momento. Para mais. Uma. Notícia. Espetacular. De horas. Espero. Que vocês. Tenham. Gostado. Eu. Estou. Subindo. A luz. Dois. Então. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.